Oi amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Carol Burato. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal que eu amo, que é de receitinhas. Eu não sou lá a melhor pessoa na cozinha, mas eu gosto de fazer algumas receitas fáceis e práticas. E por isso eu trouxe aqui para vocês hoje uma receita de cookies, que é muito fácil, muito prática. Dá para qualquer pessoa fazer. E olha, se eu consigo fazer, você também consegue, porque eu sou um completo desastre na cozinha. Então assim, se o meu deu certo, você também vai dar. Confia. Bora para essa receita. E olha, se eu quiser fazer. E olha, se eu quiser fazer. Não falei para você que era muito fácil? Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa receita. Se você for fazer, me conta que eu quero saber, tá? Não se esquece de deixar o like se você não deixou lá no início. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ah, e compartilha esse vídeo com seus amigos para geral conhecer o canal, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!